Deus, ele vem de novo pra cobrar, levantou, mandou pra área, agora foi cabeceada pro gol! Gol! É do Curitiba e é do Rodrigão! Ele ficou do lado oposto do gol! Ele chegou pra cabecear, agora sobrou na grande área! Ele meteu a cabeça na bola e manda pro fundo do gol! Gordão não, Gordão não, Gordão não, Gordão! Rodrigão, ele mete a cabeça na bola e manda pro fundo do gol! A uns 15 minutos, tremei no tempo de jogo! Um pro time do Curitiba, zero pro Atlético! Um pro Curitiba, zero! Atlético aqui no estado, Antônio Maceole! Rodrigão, ele é um perigo, ele é um veneno esse cara! Ele meteu a cabeça, ele volta a bola no Jonathan, Jonathan capricha, vai! Jonathan, 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 Jonathan! Jonathan, Jonathan, Jonathan! Ele pegou uma bola, meu garoto! Ele deu uma massageada no ego da galera! Jonathan, ele limpou, ele pegou de longe, ele pegou uma pala com a perna esquerda! Jonathan, Jonathan, Jonathan!